O que é isso aí? É um microfone. Ah, deixa eu falar. Eu sou o Felipe Neto. Eu me arrependo. Bem-vindos aos chiques. Sim, agora é a minha vez. Você vai por cima ou vai por baixo? Eu vou por baixo aí pra conseguir pegar o bônus que você não passou. Cala a boca. Mariah Carey, não me responde nunca. Minha mente de Wi-Fi. Não? Ah, Pedro, quer jogar? Depois eu jogo. Depois não é uma escolha. Você perdeu o cogumelo. É, mas eu tenho a... Ah, seu fracassado. Tô vendo, tá funcionando muito. Tô vendo você passando de fase aí. Quer ver? Aqui tem a passagem. É outro! É o mesmo jogo. Mesmo jogo, não. É a mesma fase. Esse... Não, deixa. Vamos lá. Você conseguiu só duas? Sim. Fracassado. Se eu não consigo nenhuma, você nem conseguiu entrar ali. Cala a boca. E aí, vai abandonar o Yoshi igual eu ou vai...? Eu vou levar ele pra minha casa. Ótimo. Depois a gente frita e janta ele. Sim. Seria canibalismo? Tipo, porque ele... Tipo... Ele não é a mesma espécie. Pena, pena. Ele também é um animal inteligente igual um humano. Pena, pena. Se você comer um bicho... Se você comer um bicho tão inteligente quanto você, é canibalismo? Você come cachorro. Sim. Não, não sou... Não, não é canibalismo. Não sou asiático. Vai, Jefferson. Eu passo de fase com a porra da chave na mão. Pra quê? A chave ia virar uma moeda. Não virou. Eu cuspi ela pra lá, pra baixo. O que você cuspiu? Eu... Cuspi a chave. Maldicado. Se não viu não, eu fiz assim... Com a chave. Ah, tá. Cadê meu fone? Aí, atrás de você. Não! Não! A gente faz isso depois. Ah, você sabe pegar o bônus aí, né? Não. Então vai aí no que eu vou te mostrar. Ótimo. Eu lembro que o diabos faz. Não. Pera. Eu lembro dele. Olha, muito dinheiro. Pega. Tô tocando reeducado? Você também ouviu, não ouviu? É ouvir. Mãe. Muita boa. Eu ri é muito do Rei do Rio Grande. Pô, meu. Meu cabelo tá... Tá caindo. Por favor. Por favor. Dá pra você sentar aqui, Sabi? Shhh. Eu tava vendo telefone. Eu tava vendo junto pela tela. Pera pela tela. Calma, Rodrigo, é por aí. É um desses canos. Não, é o cano verde. verde não é esse aí não, é o próximo que porra de morcego, olha o morcego é verde e com asas vermelhas, você nunca viu? não dá não, é nesse cana aí, você tem que entrar ele era naquele, ele entra é nesse aí ó, inteligente aí você vai voar e vai catar o... você vai catar vai embora tá bom, tá bom ia ser mais fácil, você vem aqui, catava esse negócio aqui e voava até lá mas agora você... não! calma eu não cancelei o casco ainda no último, né? aham pronto, agora é só ir embora agora é só o casco me matar eu já joguei esse jogo, já zerei umas três vezes muitas vezes ah! eu não consigo, porra vai voando pra lá tá pô, se ligando o bigodinho uou, foi fácil isso você liberou o bônus verde uou vai lá destruir ele tá bom, vai lá destruindo ele olha, deixa ele aqui no chão eu queria se olhar espero que você tenha entendido ele também não ah, que triste é pra mim fazer isso? rápido se tivesse matado o último, você teria ganhado uma vida eu sei, eu sei mata ele por cima da cabeça dele tá, eu vou pra... é por cima, né? mesmo? aham joga o cano pra trás ai meu Deus, o meu despertador era o... vira um pagodinho bom, tá vendo? vira um pagodinho bom, tá vendo? igual o que tá tocando ali em cima eu vou botar o pandeiro aqui isso, igual é isso se você for falar senta ali, por favor é, porque você vai ficar assim ah, minha, ah, eu já precisava escutar então... na hora que a gente vai falar você bota uma legenda não vai, então tá fica editando, fica editando vou colocar a legenda igual do... deixa que as pessoas forem assistir tenta entender o que eu tô falando porque tu lá não fala alguma coisa vocês vão rir e elas não vão entender nada a gente vai rir, disse o Luiz Otá alguém morreu Rodrigo, agora é só você passar direto ou você pode passar pela parte do bônus de novo por que eu tô jogando de novo? porque era só pra abrir o bônus, é não conta como é fazer eu também fui só pra abrir o bônus a última vez valeu, Daniel roda intro de novo agora com cinco pessoas isso tá frequentando bar de comando agora? o que? eu tenho a mais que tá postando coisa no instagram nossa, que legal ele tá rolando eu vou pra lá, velho eles vão me conhecer de novo que é de graça filhas da puta eu tô vendo sobramos daí pra cima você pausou? não não, tá rolando então, crianças, aprenda uma coisa beba um puro malte pra não ter barriga, hein eu cortei tudo isso é... da barriga, sim não dá não dá tanto causou amido de milho isso aqui não funciona por que? tá pausado como é que você vê um copo? você gosta ai 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 aquele bicho que me mata? aham é Mário, cacete we belong together oh, baby, baby adorei tá contratado obrigado mas eu quero coca 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 vai pedro, você vai passar pelo câncer adorei que ele olhou ele olhou o controle não vai ter quadrado não vai ter quadrado não vai ter quadrado é esquisito, né? ai ai, morri com aquele bicheirinho é esquisito ficar falando no Pedro já pensei que era o quadrado só corre, corre, corre corre entra aqui não é pra entrar em nenhum desse senão você vai fazer literalmente a mesma coisa que eu fiz não, mas pode entrar que lá termina a fase majato ai bicho desgraçado tu que é? você que se jogou em cima dele, hein a culpa não é de novo entra ele de novo no cano pra você ir embora, majato tô, tô sarniano aqui, vai como é que voa? bota na sala ah não, o bicho do demônio é pra gente rir pra... como é que voa? ae, ainda morreu ainda gastou nossa vida a gente tem mesmo vamos se jogar essa merda eu tenho que ir de novo? vai pelo cano eu não gosto de Mario me cortei ah, você não gosta de Mario não? não, não falei nada não deixa eu editar esse vídeo essa parte do vídeo também só essa parte pra mim colocar uma legenda eu não gosto do Mario não colocar uma legenda igual a um pipocando que não tem nada a ver com o que estão falando bicho deus, agora não adianta mais nada pegar a cara do Yoshi pera ah, a gente tava ganhando alguma coisa e pegando? tava vida pensei que era só por esporte mesmo que esporte? que ele tava ganhando vida pensei que era por pontuação porque eu ligo pra pontuação não é ponto é vida vida não é um ponto adora o Mario o Mario o Mario como peão da casa própria o Charlie Chaplin então onde é esse cachorro? tava me seguindo mais cedo é o cachorro dele é o cachorro da minha vizinha não, é seu ele te seguiu até o Mario FUUUUUCK e o Rodrigo vai morrer espremido por que você não chutou ele? eu não ele fez isso eu tenho medo de matar eu não chutei eu tenho medo de matar o Ibama 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 eu não sei o Ibama o Ibama o Ibama o Ibama o Ibama o Ibama na maralha� ε não isso av não tem como mais tem como entrar aqui? não eu não tava esperando que tivesse outra vai morrer já era sem cogumela ele vai ter 1000 bichos no final da fase yes calma Deus, o que eu ia responder? responde você Camilla aqui Não liga pra Eduardo Tu falam sério eu to falando sério Pend voz Oi Eu vou morrer Vamos xingar as pessoas K liga pra ela olhe assim Não vou ligado, não. Você tá ligando, o que eu faço? Ativa a câmera? Ativa. Arrume o rosto da Camille de manhã cedo. Não, deixa eu... Não, deixa eu ver. Não, não, eu só vim nessa parte pra catar a perninha. Já, você não parou, você não parou. Só vim pra catar a perninha. Chamada, não. Tá ligando, tá chamando ainda. Ah, não tem nenhuma chance. Tem outra aqui. Atendeu. Ah, atendeu. Como é que vai passar a fase? Start. Não, select, select. É os dois juntos. Isso. Cara, vacilão, pegou a pena e meteu. Eu não tô cortando nada, cê sabe. Eu vou abrir uma passagem. Cê tem ideia que eu não tô cortando nada? Eu sei, tem uma lá no teto. Eu sempre ficava batendo nos fantasminha que tinha aí. Como é que cê vou? Quando você tá correndo e aí você pula. Tem que pegar uma certa velocidade. É. Tá correndo muito. Cogume... Vida fantasma. Isso, Jefferson. Morre, morre aí pegando vida mesmo. Vamos embora. Uou, foi fácil. Muito fácil. Você nem conseguiu pegar o negócio. Não vai pro bônus. Não é bônus. Ah é, não. Ixi, já estamos com 86 já. Tá, foi rápido. Eu acho que eu tinha que terminar com o episódio. O celular bloqueou, não tem como saber. No próximo episódio é chique. Não, entra... Pega as coisas que tem aí. Virou porquê, amor. O quê? Porque no final o cara parece falar o quê que vai ter no próximo episódio. Ah, eu vou... É pra mim falar o que acontece no próximo episódio, né? Sim. No próximo episódio de Joysticks, Rodrigo vai dar uma facada na barriga de Jefferson. Não percam. Boa noite. Percam sim, tá? Não vai ser legal. Tchau. Caralho.